Oi gente, tudo bem? Meu nome é Romulo, eu sou do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul e hoje eu vim dar uma super novidade pra vocês. Eu vim falar da plataforma Will. A Will é uma plataforma onde ajuda todos os dropshippers do mercado com os maiores problemas que eu mesmo tive no começo. Todo mundo sabe como é ruim, tu não sabe nem onde tá o pedido, fornecedores não te respondendo ou demorando até 3 dias pra te mandar só uma mensagem e a Will veio pra acabar com tudo isso. A Will é uma plataforma onde disponibiliza contato de agentes físicos direto da China, onde eles vão estar disponíveis 24 horas pra poder falar a hora que tu quiser com eles. Eles vão te dizer a qualidade do produto, vão te dizer onde o produto anda, vão te dar código de rastreamento e vão te auxiliar em muitas outras coisas, podendo dar pra vocês até listas dos produtos que mais estão saindo na plataforma. Além de todos esses benefícios que eu acabei de citar, que fazem muita, muita, muita diferença na operação de alguém, eu vim dizer que o preço deles é o maior diferencial. E eu sei que tu gostou muito de saber disso, porque eu também gostei quando eu ouvi e eu não acreditei. Além do frete ser muito mais barato e muito mais rápido, eles conseguem um preço muito, muito menor do que o do AliExpress, que é geralmente onde todo mundo compra. Eu sinto muito em te dizer, mas muita gente não sabe disso, o AliExpress não é uma fábrica gigante. O AliExpress tem revendedores de produtos de fábricas da China. O que a Will faz? A Will vai direto na fonte, nas fábricas onde realmente tem os produtos baratos, e consegue empratir produto por produto sem precisar ter quantidade mínima de pedidos. Ou seja, se tu está começando no mercado, pode ter certeza que a Will é uma ótima plataforma pra você. Se você, que nem eu no começo, se pergunta diariamente se dropshipping dá dinheiro, sim, dá dinheiro, e eu posso te confirmar isso. Eu tenho apenas 16 anos e já consigo ter sucesso no mercado, então você não tem nada de diferente de mim. Mas tu precisa seguir o caminho certo, e por isso que eu vim recomendar a Will. Nada adianta tu querer seguir o caminho mais difícil ou não acreditar nas dicas que os outros te dão. Vai pelo caminho certo. A Will te dá toda a segurança que tu precisa pra qualquer processo do dropshipping, tanto em fazer o pedido, quanto o pedido chegando na casa do cliente. Além de todo o apoio que os agentes físicos deles vão ter no teu próprio WhatsApp pra tu poder tirar suas dúvidas sobre qualquer assunto. Eles são super atenciosos. Eu mesmo já indiquei a Will pra vários e vários dropshippers amigos meus, e todos tiveram a mesma opinião. Que a Will veio pra revolucionar o mercado e mudar o jeito que se faz dropshipping no mundo inteiro. Eu indico a Will. Se tu tá se perguntando como que acontece toda essa transação, se é uma coisa super difícil, se é em dólar, se é em real, se é em euro, calma, é muito simples. Qualquer um pode fazer. Até por boleto bancário tu pode fazer teus pedidos. Sim, eles aceitam até boleto bancário, eles pensaram no Brasil. É simples e fácil. Tu entra na plataforma, tu deposita teu dinheiro em forma de crédito e deu. Tu pode fazer as quantas compras tu quiser, a hora que tu quiser na plataforma e em massa. Eles ainda tem automatização com as grandes plataformas como CartX, Shopify e WordPress. E também tem muitas outras, não se preocupa.